É em uma sala de aula que começa a trajetória no ensino superior. Conhecimento é e sempre foi uma chave para o sucesso pessoal e profissional. Segundo uma pesquisa disponível no site da Univates, a renda de quem concluiu o ensino superior é em média 5,7 vezes a de quem não tem. O que acontece é que para a empresa é interessante ter um funcionário mais qualificado, e aí entra a questão do ensino superior, porque esse funcionário se torna mais produtivo. O ensino desenvolve habilidades e competências que são importantes no âmbito dos negócios empresarial, até para gerar um retorno maior para a empresa. Então aquele funcionário que gera mais retorno tem necessariamente uma remuneração maior, uma tendência a ter uma remuneração maior. Então isso é o fato que explica, o fato principal que explica essa diferença de salário. Nos últimos tempos, a educação tem ficado mais acessível para a população. Através de projetos sociais ou financiamentos estudantis. A gente teve uma expansão bastante interessante em termos de educação no país nos últimos anos. A gente subiu o percentual de pessoas com ensino superior, isso foi importante. Mas a gente ainda tem muito a crescer. A gente comparado com outros países, a gente está em torno de 15% de pessoas com formação superior. E a gente tem muito a crescer porque é necessário até para o crescimento da economia do Brasil como um todo, que a gente seja mais produtivo, que o trabalho do brasileiro gere mais retorno em termos econômicos. Segundo esse economista, investir em educação é fundamental. No ambiente de trabalho, ter ensino superior é um diferencial. Funcionário com mais qualificações, seja em nível técnico, nível superior, ele tende a ser mais produtivo. Ou seja, ele tem mais habilidades para desempenhar o seu trabalho. Ele vai errar menos, ele vai ter mais condições de entender o seu trabalho como parte de um sistema. E vai trabalhar melhor. Então, isso para a empresa vai gerar um resultado maior. Então, a empresa vai ter mais resultados, mais ganhos, mais lucros, enfim. E isso vai ser bom para todos. É uma relação de ganha-ganha para as duas partes. Entre os brasileiros que concluíram o ensino médio, a ocupação cresceu 2% nesse ano. E para os trabalhadores com ensino superior, o avanço foi de 5,3%. O ensino superior, ele abre N oportunidades. Você não fica focado em uma só atividade. A gente já superou essa época do funcionário ser executor de uma tarefa mecanizada, uma tarefa repetitiva. A gente tem que valorizar as pessoas que têm capacidade de inventividade, de raciocínio, de adaptação. A gente tem que valorizar as pessoas que têm capacidade de inventividade, de adaptação.